Quer jogar seus jogos da Epic Games no Linux de forma simples e sem complicação? Então você está no lugar certo! No vídeo de hoje, vamos te mostrar como instalar o Heroic Games Launcher no Linux e acessar toda a sua biblioteca da Epic Games diretamente do seu desktop Linux. Se você curte conteúdo sobre Linux e quer ver mais tutoriais como este, já se inscreve no canal. Isso ajuda a comunidade a crescer e leva o Linux para mais pessoas que ainda não conhecem essa alternativa incrível. O que acontece quando tentamos rodar aplicativos de 2025, 2026 e 2027 em um PC Gamer de 2019? Aqui no canal, estamos testando os limites da tecnologia para descobrir até onde esse hardware aguenta. Ok pessoal, agora nós vamos instalar a Epic Games. Só que a Epic Games é o seguinte, se eu venho aqui no site oficial, né? Eu não tenho a opção direto para Linux aqui de uma forma bem objetiva. Entrei na página inicial, eles não me dão aqui um download do software da Epic Games, assim como dá para o Windows, para que eu possa fazer a instalação. No Linux, nós utilizamos um launcher para poder conectar a Epic Games. Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui, vou entrar aqui no Google para que vocês possam ver. Existem várias formas de se fazer isso. Eu vou fazer com o que eu acho que faz mais sentido, que no caso aqui é o Heroic Games. Esse launcher aqui, para a utilização da Epic Games, no meu ponto de vista, ele é excelente, entendeu? E eu acredito que você consegue uma conexão muito boa e uma compatibilidade muito boa com os seus jogos da Epic Games. No caso aqui, eu estou falando da Epic Games, mas eles suportam também outros launchers. A gente vai mostrar na prática aqui. Então, basicamente, esse é o site oficial deles e se eu vir aqui em download, ele me fala o seguinte, ó. Suportadas as versões, as versões Ubuntu 20.04 ou superior, blá, 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 beleza? Então, nós estamos numa versão do Ubuntu 22.04. Então, ele é exportado, né? Então, a gente pode acreditar que o desenvolvedor do software está falando que essa aplicação vai rodar bem aqui, no caso, no Pop.OS, levando em consideração que o Pop.OS 22.04 é uma versão superior à do Ubuntu 20.04. Então, ok? LTS. Então, nós temos aqui a opção Flatpak, AppImage e Others aqui. Deixa eu ver o que é. Ele tem, ele tem RPM e tem .deb também, entendeu? As minhas experiências com Flatpak são melhores, entendeu? Mas, vou voltar aqui uma coisa, deixa eu subir em claro. Ó, o que ele me recomenda primeiro aqui? Flatpak. Abri voltando demais. Flatpak, AppImage. Ah, você pode instalar a versão .deb. Abri aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? A Steam, ela está .deb, entendeu? Então, o que eu vou fazer inicialmente aqui? Eu vou tentar usar ele, inicialmente, no arquivo .deb, entendeu? Se por um acaso no .deb nós tivermos algum problema, eu vou instalar a versão do Flatpak. Se tiver algum problema, eu vou instalar a versão do VPMage, entendeu? Eu estou indo para uma lógica que pode ser que isso faça sentido, pode ser que não faça. Eu vou seguir o que eu sempre faço, que sempre funciona no meu hardware. Mas eu estou passando a direção para que vocês consigam entender o que pode acontecer, para que vocês possam tomar as mesmas ações para conseguir resolver os problemas que possam acontecer, entendeu? Vamos testar aqui a versão do .deb, porque eu quero ver se a versão do .deb vai ser eficaz. Então, eu vou descer aqui, ó, .deb, né? A versão 2.15.2. Se eu abrir aqui o Popshop e aguardar essa novela para carregar, vamos embora. Eu vou atualizar aqui o sistema para ver se isso fica mais rápido em algum momento, né? Porque são as coisas mais desagradáveis desse sistema operacional, apesar de eu gostar dele. Isso é muito chato, entendeu? Eu vou colocar aqui e vou buscar, ó. Aqui nós temos a versão que eu não sei, ele não fala, entendeu? Quando só tem uma versão, ele não fala. Eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver uma coisa, ó. Mas eu acredito que é um .deb, ó. 2.5.2. Só que ele não fala, entendeu? Isso é muito ruim. Tipo assim, eu não estou enxergando aqui. Ele não fala. Eu não sei se é o .deb ou se é o flashback, entendeu? Eu vou, inicialmente, pessoal, baixar aqui do site oficial mesmo por essa questão de falta de informação, né? Não tem nada ali falando no .deb. Se eu não estou achando ali, me desculpe. Se vocês sabem onde vir essa informação, comenta aqui para que nós possamos aprender junto, beleza? Então, eu vou clicar aqui e vou mandar instalar. Vocês viram como foi simples ali a instalação. Eu vou clicar aqui e instalar como eu instalei o Steam agora, né? Como a instalação do Steam foi tranquila, entendeu? Eu não sei se aqui a gente vai ter algum tipo de problema, mas aí não. Ele reconheceu de boa, fez a instalação, beleza? Agora eu vou simplesmente abrir o software. Vamos ver. O Heroic Games é esse aqui, né? E aí ele fala aqui, óbvio, eu vou fechar. E o que importa está aqui, ó. Vou ajustar ele aqui melhor no nosso sistema. E já vou fazer login já para que nós possamos ver como que funciona, beleza? Então, aqui nós temos aqui, no lado esquerdo aqui, ó, superior login. Você chegou aqui agora e não está entendendo nada. Basicamente é o seguinte, nós estamos utilizando o POPiOS, configurando o POPiOS para jogos, para edição de vídeo, para poder substituir o Windows 10, que vai ser abandonado pela Microsoft. Basicamente eu estou configurando o sistema operacional sem muita questão de linha de comando. Eu estou tentando fazer tudo o que é possível sem precisar subir um terminal. Obviamente tem coisas que são impossíveis, mas fazendo o mínimo possível, porque eu quero que esse conteúdo que eu estou gravando aqui eu possa compartilhar com os meus amigos e com pessoas que eu conheço para poder indicar essa distribuição Linux como uma opção de uma alternativa viável ao Windows 10. Basicamente a gente vai fazer todos os testes, fazer tudo o que eu faria no Windows, colocando aqui nesse processo para ver se realmente é possível substituir a última versão do Windows 10, que vai ser abandonada pela Microsoft, para uma versão do Linux para desktop. Se você quer ver a série completa, você pode acessar esse vídeo aqui e lá você vai ver a playlist, né? E você vai ver tudo o que nós estamos fazendo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e falou!